Então, boa noite, nós estamos começando mais um Arquivo X Podcast, nesta noite de quinta-feira, eu sou o Cristiano Kaller, no nosso som aqui, Rodrigo Oliveira, e nesta noite eu tenho um convidado para lá de especial, foi meu colega, amigo, o professor Daniel Rocha. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor Cristiano, boa noite ao Rodrigo na técnica e a todos os telespectadores que vão assistir no decorrer nesse vídeo. Para mim é motivo de alegria estar aí compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, embora permita te chamar de colega, porque a gente trabalhou um tempo junto, o professor Cristiano foi parceiro sempre aí, e a gente está aí para conversar, bater um papo a respeito da área metal mecânica, enfim, de tecnologias, vem à disposição. Que legal. É, fazia um tempinho que a gente estava devendo essa entrevista, né, Daniel, até em função da TecPro ali, né, e aí nós, para quem está nos ouvindo, o professor Daniel, ele é professor da Escola Técnica Monteiro Lobato, mais conhecida como Simol, né, e ali onde a gente se conheceu numa trajetória, trabalhei há alguns anos ali, nos conhecemos ali, e que bacana que fica essa amizade, né, mesmo não estando mais na escola ficou, né, essa nossa relação de amizade, e o tempo que nós trabalhamos junto ali sempre foi momentos de troca, sempre tivemos troca, né, e que bacana a gente poder encontrar colegas, né, humildes, que a gente pode fazer essa troca dentro da nossa profissão, né, Daniel? É bacana, na verdade, a sala dos professores, o intervalo ali é muito produtivo, né, a gente sempre levantava algumas ideias, algumas questões, argumentava, enfim, a respeito de mercado, tecnologias, e aí um tem uma situação, um problema, o outro tem outro, então é bem enriquecedor, assim, né, o bate-papo ali é produtivo. Exatamente. Mas então tá, professor Daniel, nesse primeiro bloco, então, eu vou pedir agora pra esse primeiro momento você se apresentar, né, tem vários telespectadores aí que não te conhecem, fala um pouquinho da tua trajetória profissional, da tua graduação, até tu chegar, então, como professor hoje, fica à vontade. É, na verdade, é assim, professor Cristiano, a minha, eu sou natural de igrejinha, né, e então na minha idade ali, nos 18 anos, era um pouco difícil, né, a questão ali de faculdade, né, o custo era elevado, né, a gente vem de uma família que trabalhou muito, enfim, né, mas a gente sempre tinha um sonho de crescer, né. Então a primeira oportunidade que eu tive, assim, de curso, de me aperfeiçoar, foi na época, ele aos 16 anos, com um curso no Senai, né, que ele era basicamente um técnico em calçado, né, a gente fazia, inclusive, uma parte dele dentro da Picadilly, e aí, então, com 18 anos, eu fui trabalhar na indústria, na calçadista, e teve um período ali, enfim, acabei subindo os degraus, né, comecei como na produção, enfim, fui para auxiliar, e depois comecei a gerenciar um setor, ali nasci em torno de uns 30 funcionários, né, e foi um período de bastante experiência, embora eu seja, eu era muito novo ainda, né, mas já conseguia, baseado, né, por esse treinamento que a gente teve, esse intensivo lá dentro da Picadilly, né, conseguia gerenciar um setor, né. Então, mas assim, a gente sempre tinha aquele sentimento de fazer alguma coisa a mais, né, e aí surgiu a oportunidade, eu tinha alguns colegas, eu estava terminando o segundo grau, tinha uns colegas que iriam vir para o Simol, né, tinha uma professora que incentivava, e eu acabei, né, me inscrevendo para a prova, passei e fui cursar, então, técnico em mecânica, né, aí começa a minha relação com a área, enfim, diretamente, né. Aí eu fiz o técnico em mecânica, depois de fazer estágio numa empresa, em Sapiranda, né, que era uma metalúrgica muito conceituada, tecnológica, né. Conhecida na região também, né. Isso, e aí lá eu tive a oportunidade, né, eu fui fazer estágio na parte de matrizaria, mas acabei entrando numa seleção interna na área de programação de máquina CNC, né. Daí quando eu fui fazer, inclusive a minha turma no Simol, ela era uma turma muito dinâmica, assim, né, a gente conseguia, era muito enturmado, né, a gente chegou a propor para a direção na época para fazer um curso aos sábados, né, então, um grupo de oito, dez colegas, a gente fez um intensivo ali, me parece que foi 120 horas, né, sábado o dia todo, né, na área de CNC, né, então a gente fez praticamente uma especialização. E como eu já trabalhava na área e também tive que fazer treinamento, né, em outras instituições, SENAI, teve a parte de ferramental, na CEDVIC, enfim, quando surgiu uma oportunidade na escola, eles acabaram me convidando, né, porque eu acredito que também auxiliei um pouco o professor na época nesse treinamento, né, e aí, então, eu começo a minha trajetória, então, como professor no Simol, né. Comecei, né, né, no primeiro degrau, era uma noite por semana, uma oportunidade, enfim, faltou professor para essa especialidade, né, e aí, depois fui, né, duas, quatro, depois, não, quem sabe não vem uma manhã ou uma tarde, e paralelo a isso, aí eu já, né, eu já fazia faculdade, enfim, né, eu acabei me formando em sistemas, né, mas me especializei depois, né, em automação e controle, enfim, e, assim, aproveitei as oportunidades que foram surgindo, né, acho que esse é o grande foco. Sim, sim, muito legal. É, na verdade, Daniel, tu coloca, tu colocas, assim, ó, bem a realidade do trabalhador brasileiro de base, aquele que começa, aquele que começa de baixo, né. Comigo não foi diferente, não foi nem um pouco diferente, né, A gente vem de família humilde, né, sem muitos recursos, então, quando tu se insere já no mercado de trabalho muito novo, e na indústria, né, e aí, todas as oportunidades que surgem, você se agarra nelas. Todos os cursos possíveis, você vai se agarrando nelas. Tu sabe que, pra mim, o que que eu acho, o que que é legal do nosso bate-papo de hoje, tá, falar da área metal-mecânica, pra mim, é muito legal, porque eu sou um egresso de Senai, né, então, eu fiz, naquele período, aquelas modalidades de Senai, que eram 3 mil horas de curso, tá, você entrava com 14 anos e saía com 17 anos e meio do curso, né, Então, até tá aqui no nosso cenário, nesta noite, tá, algumas das peças que nós fabricamos lá no Senai, né. Tu conhece, tu conhece esse cara aqui, professor Daniel? Conhece? Esse aqui é um graminho, né, pro pessoal aí que tá nos escutando, na verdade, ele é multifuncional, né, ele é um graminho, ele é um traçador de altura e ele é um suporta micrômetro. Isso aqui a gente fez no Senai, isso lá em 1993 ainda. Detalhe, professor Daniel, tudo na Lima, lembra? Aquela prática de Lima, Lima-mursa, Lima-bastarda, né, o pessoal que é da metal-mecânica já vai entender a nossa linguagem aqui. E essa segunda peça aqui, um porta-lápis, porta-caneta, né, nós também fizemos com pantógrafo, né, até a gente tava conversando antes aqui, né, são equipamentos que ficaram obsoletos, né, equipamentos que nem existem mais no mercado, né. É, característico da época, né, assim. Da época, da década de 90 mesmo, né. Uma evolução do convencional, mais top, né. Exatamente. Então você percebe, né, são coisas mais rústicas, feito com máquinas operatrizes manuais, aqui não tinha nada de CNC, nem CN, nem CNC, né, lá na década de 90. E hoje a diferença, né, o professor Daniel já chegou, nos deu esse presente aqui, que vai ficar na nossa decoração. Esse cachorrinho aqui, foca aqui pra nós, Rodrigo, ó. Esse cachorrinho aqui, ó, todo feito no 3D, né, na impressora 3D. Olha o ponto, o ponto que nós chegamos de evolução em tecnologia, né. É fascinante. Tem esse outro modelinho aqui que ele trouxe, esse aqui é o xodó, é o xodó do professor Daniel. Eu disse, esse vai ficar pra nós também, ele disse, não, esse não. Olha aqui, Rodrigo, foca aqui. Isso aqui é a parte interna, né, de um motor de carro, né, onde nós temos os pistões, né, um protótipo, né. Isso, os pistões aqui, né, e funcional, né. É, ele gira, aham. Olha só, gente, funcional, olha só, que bacana isso aqui, ó. Tudo feito no 3D. Tudo feito no 3D. Tudo feito no 3D. É, na verdade, eu entendendo, né, a questão que tu falaste ali do teu trabalho, né, no Senai, enfim, no início da carreira, como veio a oportunidade, tu abraçou. Na época, nós não tínhamos muitas oportunidades, que nem é hoje, né. Eu também, assim, não lembro de ter, mas a oportunidade que teve apareceu. Porque, na verdade, era mais elitizado, né. A questão pra te ter um, assim, como pagar um custo superior era um pouco distante. Hoje, tem uma série de financiamento, IES, enfim, que facilitou, né. Então, pra nós, digamos assim, nós usemos o intermediário. Como se fosse o profissionalizante, o técnico, pra depois chegar na universidade, né. Claro, é o que eu sempre digo, assim, o degrau da escada. A gente fez o caminho da escada, que a gente começou com os degrais de baixo e fomos subindo. A minha experiência, pelo que tu me fala, é muito parecida com a sua, né. O Senai, pra mim, foi um divisor de águas. Eu acredito que o curso técnico, pra ti, também foi um divisor de águas. A oportunidade, as portas que se abriram, foram tudo através, né, desse primeiro degrau no técnico. Claro, eu poderia ter seguido na área do calçado, porque, né, eu tive uma oportunidade boa na época também, né. Mas em função do curso que eu fiz no Senai. Mas eu já queria migrar pra uma área mais específica, assim, pra fugir, né. Na nossa época, o pessoal começou, assim, uma onda de querer fugir da parte do calçado, né. E aí foi aonde surgiu a oportunidade de entrar no curso de mecânica, né. E aí eu acabei me apaixonando pela área, né. Eu sempre digo assim, na verdade, eu não estudei pra ser professor, né. Na verdade, eu estudei pra vida, pra ser profissional. Mas aí, com a oportunidade que me apareceu, foi em função do meu conhecimento, entendeu. E quando me surgiu a oportunidade pra mim entrar pro Simol, foi pra entrar, então, nessa parte de usinagem CNC, que era onde eu trabalhava, que eu me especializei, digamos, né. Sim, sim. Que legal. Pois é, a gente já fez, então, essa viagem histórica, essa retrospectiva, né. Meus primeiros modelinhos ali feitos, modelos, né. Feitos de forma mais rústica, nas máquinas operatrizes e manuais, né. Mas a gente sabe que da década de 90 pra cá, houve uma evolução dentro do cenário metal mecânico. E um dos tópicos que a gente vai tentar trabalhar nesse bloco é a indústria 5.0, né. Eu queria que tu discorresse pra nós o que é a indústria 5.0, como que tu vê ela hoje no Brasil, ela já está implementada, ela está em fase de implementação, ou nós ainda temos resquício da 4.0, como que tá o panorama hoje, até não vamos, quem sabe, exagerar em nível de Brasil, mas vamos pegar a região sul, né, a nossa região sul aqui do Brasil. Como que tu vê isso? Na verdade, vamos entender um pouquinho melhor a indústria 4.0, né, que é esse processo de automação, máquina trabalhando sozinha, enfim, programação, né, que, queira ou não queira, é uma coisa bacana. Imagina tu fazer um desenho numa peça, fazer uma programação e botar numa máquina lá pra máquina, trocar a ferramenta, fazer, né. É fascinante, é fascinante. Imagina, fazer um rosqueamento, quanto tu ia imaginar, né, que ia fazer automático, enfim. Então, isso é uma coisa que, que tá presente, né, na nossa região, a partir dos anos de 95, começou esse período, né. E aí, o que que a gente começa a ver? Que ano após anos, mais empresas acabam aderindo a esse modelo, né, a esse, a esses processos mais automatizados, por quê? O nível de produção é muito maior, né, tu se torna mais competitivo, né. Se tu não entra pra tecnologia, tu acaba sendo ultrapassado pelos outros, né, tu não consegue produzir mais, né. Tu iria precisar muitas pessoas, e até tem formatos e formas que fica impossível de tu fazer, né. Ou seja, não tem como não seguir esse caminho. Não. Hoje não tem mais. Se tu não seguir esse caminho, tu vai ser engolido pela concorrência, né. Porque, eu costumo nas aulas, né, fazer sempre um panorama, assim, uma comparação. O valor de máquina convencional e o valor de uma máquina CNC, né, e aí a gente faz a produtividade, né. Então, tem casos, quanto mais difícil a peça, quanto mais dificuldade, mais vantagem eu vou ter, né. A relação começa a diferenciar, né, bem, ficar bem mais diferente, mas, enfim, o custo vai ficar, às vezes, 10 por 1. Nossa. 6 por 1, não tem como competir. Não tem como competir. Torna muito caro. Você sabe que o processo manual, ah, o torneiro, o frezador, o ferramenteiro, são profissões que têm um valor agregado, um valor hora bem considerável, né. Isso convencional, tu vai pagar uma hora de um torno convencional, mas aí é uma coisa que, hoje, tem muito isso atrelado dentro da manutenção. Porque, às vezes, tu tá resolvendo um problema ali que a pessoa não se importa te pagar 100 reais a hora, por exemplo, 200 reais. Só que numa produção em massa, isso fica muito, onera muito o produto sinal, né. Que fica inviável, né. Fica inviável. Então, assim, as empresas estão caminhando para as evoluções, embora demoram um pouquinho mais, porque são investimentos altos, né. Tu tendo serviço, tendo um volume de trabalho, compensa. O que muitas empresas começam fazendo é o quê? Começam a ter um volume de trabalho, não vale mais a pena fazer. Mesmo eu tendo a máquina convencional, não vale mais a pena eu fazer. Aí eu terceirizo, né. Quando eu tenho um volume X de horas de trabalho, aí eu acabo comprando uma máquina. Entendi. Para compensar nesse investimento. Então, digamos assim, o 4.0 é realidade, já há anos na nossa região. O que eu vejo, assim, que há caminhos, né, principalmente para a chegada da inteligência artificial, para pegar e desenvolver cada vez mais software, ferramentas, recursos, tentos, né, nos programas, para evoluir cada vez mais essa parte, né. Qual que são as principais diferenças, assim, da 5.0 para a 4.0? Na verdade, a 5.0 é uma continuação da 4.0, né. A 4.0 é essa questão automatizada de processo, de máquina, muito envolvendo a questão, né, do computador, do software para auxiliar, né, na resolução dos problemas, mas, tipo, muito centrada até mesmo ao operador, ao programador ali, entendi, né, que ele decide, né, as questões. Já a 5.0 já é mais imediata, digamos assim, já é as relações, digamos assim, cada vez mais o software auxiliando, né, o profissional. É bem aquela pegada de inteligência artificial. Isso, é uma mistura. A inteligência das coisas. Isso, é nesse sentido. Da 4.0 com a inteligência das coisas, né. A gente sempre usa um exemplo, assim, por exemplo, até onde vai chegar a tecnologia, né, a gente pode ver hoje o assunto de carros elétricos aí está assustador. É dia após dia dobrando os conteúdos e os lançamentos, né. Parece que é uma realidade bem distante, mas eu acho que isso vai ser muito incorporado. Por exemplo, as manutenções, a partir do momento que você olha os carros, principalmente desses elétricos, eles são uma nave, né, tipo, é uma tela digital, tecnologia embarcada. Isso, aí é os aplicativos, mapa, e aí manutenção, tudo mais intuitivo, entendeu? Ele não espera, ele te avisa, né, quando precisa fazer. E nas questões das relações domésticas, por exemplo, a gente sempre vê assim, eu acho que vai chegar ao ponto que, por exemplo, tu vai ter uma geladeira lá na tua casa, tu vai ter um estoque lá de produtos, e conforme vai diminuindo aquele estoque, ela vai disparar uma ordem de compra, entendeu? Entendi. Então, é essa... Sim. Isso seria a inteligência das coisas. Inteligência das coisas, entendeu? Perfeito, perfeito. É um, digamos assim, é uma série de questões que vão te cercando, que visam, na verdade, a facilitar a rotina, né. Perfeito. Ele vai pensando por ti, digamos, né. Perfeito. Joia, joia. A gente encerra esse bloco aqui, no próximo bloco, então a gente volta, quem sabe, dando mais uma pinceladinha sobre esse assunto, e vamos fazer uma análise do cenário metal-mecânico da nossa região aqui. Quando eu digo nossa região, para quem está nos escutando, Rio Grande do Sul, lugar que faz muito frio, mas mais precisamente aqui no Vale do Parayana, né, região metropolitana de Porto Alegre ainda, certo? Voltamos, então, no próximo bloco. Tchau, 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 tchau. Então, nós voltamos com esse segundo bloco. Eu estou aqui com o meu convidado especial, professor Daniel Rocha, ele que é professor das disciplinas técnicas, né, da nossa escola Simol. Simol é a abreviação, né, mas é a Escola Técnica Monteiro Lobato. Só que a gente fala Monteiro Lobato, ninguém sabe onde é que é. Quando se fala Simol, ah, tá, sei onde fica. Na nossa cidade vizinha aqui de Parabé, a cidade de Itacoara, né, Daniel? Então, nós estávamos falando no primeiro bloco, ali, um pouquinho sobre a indústria 5.0, né, e aí tu introduziu para nós, dizendo que, pelo que eu entendi, ainda não está bem implementado, pelo menos na nossa região, né. Nós ainda estamos na 4.0, em alguns casos, já migrando para 5.0. Mas o fato é que todos vão, todos vão pegar esse caminho, isso é fato, né. Agora, para a gente analisar o nosso cenário metal-mecânico da nossa região aqui, o Vale do Paranhana, em torno aqui do Vale do Paranhana, tu até tem mais propriedade para falar sobre isso, como é que é o cenário metal-mecânico na nossa região? O que tem mais? Centro de usinagem, torno, fresa, como que tu vê isso? Então, assim, né, continuando nessa abordagem, eu vejo que esse é um assunto hoje, né, de governos, enfim, né, tu olha na Europa, enfim, muito falando sobre 5.0. Mas, na verdade, a realidade, quando vai bater na nossa porta, ela demora um pouquinho mais, né. Eu vejo que nós estamos na 4.0 arranhando, assim, né, com algumas dificuldades, enfim, hoje, uma das grandes dificuldades desse mercado também evoluir mais é a falta de treinamento. Tem várias empresas. Seria mão de obra capacitada. Isso. Eu tenho várias empresas que, eu tenho contato, enfim, algumas empresas que eu atendo também, que me solicitam se eu não tenho alguém para indicar, né. E não tem, porque, na verdade, regional, aqui a gente não tem um treinamento específico, né. Hoje, eu tive em Caxias, numa escola lá, particular, né, de que os profissionalizantes, eles comentaram que, por exemplo, lá o Senai tinha três unidades, fechou uma, né. Aqui na nossa região, em Sapiranga, tinha curso, né, na área de usinais CNC, eles acabaram, as marcas acabaram indo a leilão, até, porque elas já estavam ultrapassadas, né. Então, aqui, Canela fechou também, né, a parte do curso de mecânica. Então, na verdade, a gente tem o Simol, né. O Simol, na região, ele se tornou a referência, né. Se tornou a referência, né. Porque, a não ser o Simol, tu vai ter Gravataí e São Leopoldo. Sim. Na verdade, assim, a nossa região, aqui do Vale do Pariana, como ela, o calçado está enraizado, na nossa... Predominou, né. Predominou na região, então, na verdade, o metal mecânico não, né, ele não... Ele arranha, digamos, nas bordas, né. Ele é mais, assim, nas manutenções, né. Você tem um equipamento para calçado, que precisa de manutenção. É, a questão de produção de máquinas para a indústria calçadista, a Novo Hamburgo é muito forte nisso, né. Exatamente. E, na verdade, o forte da questão de usinagem na nossa região é a produção de matrizes, né. Matrizes para as injetoras, então, né, para quem não entende, né, por exemplo, qualquer solado, salto, enfim, é feito uma matriz com um modelo, com um molde ali, com um formato específico. E também, que também não tem muitos cursos específicos nessa área, na região, né. É, não tem, não, não tem. Pois é. Por isso que, digamos assim, cada vez mais, né, tem uma... Sabe que a gente tem pouca literatura técnica, né, mas tem uma escritora, a Cássia Quenzer, né, que ela escreve que, tipo assim, quanto mais se automatiza e simplifica as tarefas, né, em processo automatizado, mais se exige mão de obra qualificada. E é verdade, né? Isso é verdade. Por mais que, digamos assim, tu vai ter um sistema, eu sempre brinco com meus alunos que, às vezes, para o vendedor da máquina, ou às vezes, para o patrão, ele vai dizer assim, tem uma máquina que trabalha sozinho. Mas, na verdade, precisa mão de obra qualificada, né, para isso. Então, regionalmente, aqui, na nossa região do calçado, é muita matriz para calçado, né? Claro, tem, né, essa parte de manutenção, enfim, manutenção, a gente falando mais na questão de máquinas, né, claro, a questão automotiva também, né, mas aí já ia ser mais uma mecânica automotiva, né, mas é mais nesse sentido. Agora, se tu vai um pouquinho mais, por exemplo, focando, né, na minha experiência enquanto professor do simbol, a gente já pega uma área bem maior, já pega uma branquia nesse primeiro, por exemplo, a gente pega muito aluno de Santo Antônio. Cidades próximas aqui, né? Isso. Aí tu vai pegar ali uma realidade totalmente. Indústria, principalmente ali, o nosso foco de aluno é os alunos que trabalham com guindastes, né? A indústria que fabrica guindastes. Então, tipo, tem também alunos, por exemplo, nós temos alunos que vêm ali de Gravataí, né, que trabalham no parque da GM, então, trabalham no processo lá, por mais que seja automatizado, mas tem algumas coisas, produção de gabaritos, enfim, de moldes, né? Temos também, aí tu vai um pouquinho mais longe, saindo da nossa região aqui do Vale do Paranhano, subindo a serra, nós temos alunos de Gramado, Canela, né? Então, aí, Canela, a gente pega uma parte da indústria farmacêutica, né? Tem duas grandes empresas ali, mas algumas, né, menores, né? da indústria moveleira, né? Isso, moveleira, tem a parte, tem uma empresa que está muito forte no segmento ali, que é a Santo Inácio, né, que é a questão dos trailers, tem bastante, né, bastante gente ali, e assim, tem, mas aí já cheia a Canela, tem a Monarca, que é uma empresa de acessórios automobilísticos, enfim, mas ali, Canela, principalmente, é muito o pessoal da Bausch, da Tecsul, né? Que é uma indústria farmacêutica de equipamentos, né? Para a indústria farmacêutica, por exemplo, para a Envase, né? Sim. Tem uma tecnologia, a Bausch, na verdade, ela é um grupo alemão, né? Ela é uma multinacional, então, ela tem uns lançamentos, uns produtos, né, bem conceituais. eles têm equipamento ali para envasar 12 mil ampulas de remédios por hora. Sim. Então, que legal isso. Já é um pouco bem fora da nossa, da nossa realidade, né? A gente pega quase três, por mais que seja muito próximo, né? A gente pega, a gente, quase que quatro cenários, né? O pessoal mais de Santo Antônio, ali, essa parte de, de DAS, enfim, né? Plataformas elevadas também, alguma coisinha da parte de agro, né? O pessoal aí tem alguns implementos agrícolas também. Aí pega aqui a nossa região muito mais voltada para a questão do, do calçado, matrizes para calçado, né? Sobe a serra, já pega um pouco mais diversificado. Isso que for para o lado aí de Sapiranga, Novo Hamburgo, em diante, ele já vai pegar mais, né, produção de máquina, produção, né? Canoas ali, a questão... Máquinas e equipamentos, né? Máquinas mais pesadas, né? Sim, sim. Que legal. Bom, mesmo assim, né? Mesmo fazendo esse resumo para nós, de como é o cenário metal-mecânico aqui do nosso vale, né? Uma visão minha, vamos ver se você concorda com ela ou não. Se discorda, coloca para nós aí porque discorda. ainda vale a pena fazer um curso técnico em mecânica, correto? Sim, com certeza. Na verdade, assim, se tu for ver, hoje eu tenho alunos aí que foram, né, para estágio, enfim, com um valor bem considerável, porque, tipo assim, a lei da oferta da procura, como está tendo pouca mão de obra qualificada, as empresas estão tendo que pagar mais para ter um profissional, né, qualificado. tem aquela questão, ah, mas a empresa não me contrata porque elas estão pedindo a vaga um ano de experiência. Mas são cenários, esse é o cenário melhor das hipóteses, né? Sim. Tem empresas que a gente atende que diz assim, ah, a gente começa anunciando com um ano, mas daqui a pouco aparece alguém com seis meses ou alguém que quer trabalhar, nós temos que contratar porque não tem essa mão de obra. Tu sabe que agora tu puxou algo, assim, que eu busquei da minha memória na década de 90, o pessoal que é um pouquinho mais antigo aí, lá, que estava no mercado de trabalho, década de 80 e 90, vai lembrar muito bem do que eu vou falar agora. O cenário metal-mecânico nesse momento era, nós tínhamos uma realidade pujante, principalmente na região da grande Porto Alegre, ali eu sou natural de São Leopoldo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, era, nessas décadas, a metal-mecânica era muito pujante. O que que acontecia? Olha como é que as empresas anunciavam as vagas nos jornais. Torneiro mecânico, mínimo 10 anos de experiência. Matrizeiro, mínimo 15 anos de experiência. Quando uma empresa anunciava uma vaga na área metal-mecânica com 5 anos de experiência, nós que estávamos começando no mercado já olhava assim, nossa, está perto, está perto. Então, para ver como que o cenário, como que o cenário muda com o passar do tempo, se exigia essa experiência mínima para ocupar esses postos e depois ali de 90 já o cenário começou a mudar, de 90 para quase anos 2000, as empresas começaram a baixar o nível. aí eu me recordo, então a primeira empresa que eu fui trabalhar, ela pedia assim, torneiro mecânico, minha formação do cenário é em tornearia, torneiro mecânico, mínimo 2 anos de experiência. está perto. Aí, opa, vamos lá, e eu já tinha, eu estava fechando 2 anos de experiência, vou tentar nessa empresa aí. E consegui, entrei na empresa e aí você tinha que aguentar um tempo na empresa, perceba, o salário era um pouco inferior e a gente já tinha algo no mercado que era muito legal, assim, que você já olhava assim, ih, essa empresa só está pedindo 2 anos de experiência, a empresa é ruim, porque a maioria das empresas pedia mínimo 5 anos, aquela que anunciava 2 anos de experiência já ficava marcada como uma empresa ruim, diga-se de passagem que geralmente as empresas eram ruins mesmo, ninguém gostava de trabalhar, de permanecer na empresa. Então você vê como que o cenário, como que o cenário mudou. Mudou totalmente, porque na verdade hoje, eu sempre falo com o pessoal para os alunos, que praticamente a gente tem que ter pelo menos 3 estágios na vida profissional. a empresa vai contratar um aprendiz, qual que é? Ela vai oportunizar o funcionário para aprender, mas em troca disso ela também está pagando um pouco menos, o cara está aprendendo, não tem como arrancar por cima. Aí num segundo momento o cara aprendeu a trabalhar, tem empresas que tem plano de carreira, que dá oportunidade para o cara crescer dentro, eu acho que isso está bacana, nós temos algumas empresas assim que sempre estão contratando alunos nossos, e os alunos nossos já são os supervisores, já cresceram, já controlam os setores dentro da empresa, e isso é bacana, porque daí eles já conhecem a linguagem do aluno que vem lá do Simol, mas assim, na verdade, o primeiro estágio, então é um aprendiz, o segundo estágio a empresa vai contratar alguém que já tem aquela experiência, porque digamos assim, está pegando fogo lá, ela tem que produzir, tem que produzir, o cara tem que entrar produzindo, ela não tem aquele tempo de espera, então no segundo momento a oportunidade vai ser para pagar um pouco mais, de acordo com que daí você está levando uma bagagem, você não adquiriu ali na empresa, e no terceiro estágio eu vejo assim, que é quando você se destaca no setor e acaba sendo contratado pelo teu nível profissional, digamos assim, já tem uma experiência, já tem uma boa relação com pessoas, então tu vai ser contratado para uma gestão, por exemplo, ou dentro da empresa, que vai ser promovido para cuidar do setor, ou então outra empresa acaba te fazendo uma proposta para te tirar, hoje a gente está trabalhando em um cenário assim, às vezes as empresas têm tanta necessidade que elas acabam oferecendo benefício a mais para o trabalhador para ter aquela mão de obra qualificada, entendeu? Porque, queira ou não queira para te formar um profissional, ele leva um tempo, então às vezes por mais que o pessoal às vezes sai do curso, mas tem um período de crescimento. Você tem uma frase que me marcou no Senai, uma estatística a respeito disso, o tempo de formação, e isso me marcou na minha trajetória no Senai, que o diretor do Senai sempre que ele reunia as turmas para falar com as turmas, ele trazia essa estatística. Qual era a estatística? A nossa formação, o nosso curso do Senai, ele dava conta de trazer conhecimentos da área que seria o equivalente a um trabalhador ficar dez anos no chão de fábrica aprendendo sozinho, as coisas ainda acontecendo dentro daquele tempo e ele tendo aquela aprendizagem só pelo tempo. Então, seria equivalente a dez anos de chão de fábrica era sintetizado no curso e era passado para nós. tu vê, na verdade, assim, eu sempre falo que a curva de crescimento é muito ascendente, né? Porque o cara que tem um treinamento, ele tem um crescimento claro. Em poucos meses, ele tem um retorno, inclusive, financeiro, né? Exatamente. E aí é onde acaba dando as intrigas na empresa, porque daí, tipo assim, aquele profissional que é mais acomodado, ele está lá há dois, há quatro anos e não foi promovido. E aí, chega um aluno lá, por exemplo, que tem potencial de crescimento, as empresas também, eu digo isso, e elas estão muito visionárias, assim, de contratar um cara que tem potencial de crescer, entendeu? Porque aí treina de acordo com os modos da empresa ali, né? E não cria, não pega um profissional com vícios, né? Então, digamos assim, ela oportuniza, por mais que tenha uma vaga, assim, de um ano, acaba, digamos, sendo contratado, às vezes, sem experiência. Mas, contra, porque o retorno que ele vai dar de conhecimento vai ser, em poucos meses, ele vai dar mais rendimento do que um profissional, que está um ano dentro da empresa. Então, sempre assim, pegar dois profissionais, contratar um que não tem treinamento e um que tem, né, um curso técnico somente, ou um treinamento profissionalizante, ele vai botar os dois para correr carreira, vai ser luz, né, de diferença. Perfeito, que legal. Então, a gente encerra mais esse bloco, professor Daniel. Nós voltamos no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil desses colaboradores, né, algumas características do perfil desses colaboradores, para conseguirem se encaixar nesse novo cenário, certo? Certo. Então, já voltamos. Tchau. 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 Está certo, professor Daniel. Olha só, pela nossa, né, experiência aí de vida e a própria experiência na área metal-mecânica, a gente sabe, então, que hoje tem pelo menos dois pilares aí para a gente observar. Um deles seria realmente a formação, buscar conhecimento, se capacitar para você conseguir se colocar no cenário do cenário do cenário do cenário do cenário de mercado. Mas, apenas buscar essa capacitação, apenas o conhecimento não é o suficiente, né, professor Daniel? Nós temos as questões que eu vejo hoje, assim, ó, eu leio muita matéria sobre empresários colocando algumas queixas a respeito da futura geração de colaboradores. e uma das principais queixas do ramo, né, dos empresários é as relações interpessoais desses colaboradores dentro da empresa, né, todas aquelas questões de ética que tem, né, a ética que você tem que ter, o respeito, as relações mesmo entre colegas, entre colaboradores, eles sentem muita falta, muita necessidade, até, certa feita, eu conversei com um empresário que ele me sugeriu isso. Olha, vocês têm que colocar uma disciplina lá no curso de vocês de ética profissional. A ideia é que eles sentem muito essa dificuldade. Como que tu vê isso e o perfil dos colaboradores, realmente isso faz sentido? É, na verdade, eu acho que pra pessoa ter um crescimento satisfatório dentro de uma empresa, né, são vários fatores. A formação, enfim, o conhecimento é importante, mas o cara tem que ter também, né, a proatividade, tem que ter a pontualidade, né, porque muitas vezes, se tu for ver, profissional, tem empresas aí, por exemplo, que estão com equipamento de um milhão, aí tu vai contratar um profissional que é desdeixado, que não vai, que não vai, na verdade, o cara tem que ter até um pouco de empreendedorismo, porque, às vezes, o dono da empresa ou o gestor ali, ele quer números, né, sim, tem todo um giro, né, de pagamentos e faturamentos a ser feito, então, na verdade, muitas vezes, o bom profissional é aquele que acaba se destacando e até auxiliando nesse processo, porque, muitas vezes, uma ideia, uma melhoria, um tempo de usinagem, né, ou um ferramental diferente, então, aquele cara que corre um pouquinho atrás também, entendeu? não é mais só aquele cara que baixa a cabeça, operador, que não tem uma boa relação, um comprometimento, acho que seria a palavra, né, você precisa ter um comprometimento com a empresa que você trabalha, né? E aí vai muito de pessoa para pessoa, porque, às vezes, tem a pessoa que tem um baita de um currículo, mas ela não tem essa questão efetiva, né, de pontualidade, né, de ter uma boa convivência com os colegas, né, às vezes as pessoas são muito resistentes a uma opinião diferente, às vezes você tem vários caminhos para fazer a mesma coisa, né, mas, às vezes, né, tem uma que vai ser mais vantajosa, então, às vezes, você tem que ter a mente um pouco aberta, assim, sabe? Eu vejo que essas questões contribuem para o teu crescimento, você tem uma boa pontualidade, você é comprometido, você está mostrando, né, o interesse pela empresa, a saúde financeira da empresa, depende de ti, então, você está auxiliando, né, o crescimento. É, por isso que essas relações interpessoais no ambiente de trabalho, elas são importantíssimas, né, deixa eu te dar um exemplo, né, hoje, ali, depois da pandemia, né, eu acho que, depois da pandemia, houve um processo de aceleração das tecnologias, inclusive, para nós professores, né, eu falava com a professora alguns dias atrás, que nós entrevistamos aqui, o quanto a gente teve que se reinventar no período de pandemia, né, com as tecnologias, gravar vídeo, entrar em sala virtual, fazer vídeo aula, vídeo chamada, videoconferência, é Meet, é Zoom, é trocentos aplicativos que a gente precisou buscar, né, para fazer isso. e alguns a gente, mesmo que a pandemia cessou, né, nesse momento, mas a pior fase dela, alguns ficaram, alguns ficaram, um deles, que foi muito importante, é a utilização do drive, sim, e o drive, ele é compartilhado, né, nós usamos, na escola, nós usamos o drive, ele é compartilhado, então, todo mundo consegue editar, eu edito alguma coisa da minha casa, você edita alguma coisa da sua casa, mas isso, para nós, assim, bem recente, dos dois, três anos para cá, essa questão do drive, que também já dá aquela pegada de indústria de 4.0 a 5.0, mas eu quero te dizer que há 10, 12 anos atrás, eu trabalhava numa metalúrgica na Serra Gaúcha, uma metalúrgica de ponta, que eles tinham o setor de projeto deles, os projetistas, a gente usava um software de engenharia que é o Pro Engineer, geralmente, ele é para engenharia mesmo, e ele já era nesse formato, quase que como no formato de drive, como é que acontecia? Tinha o técnico lá, o desenhista, que ia projetando a parte estrutural, a estrutura, a caixaria do equipamento, o outro, que era o técnico da parte hidráulica ou pneumática, em cima daquela estrutura, ele já ia projetando a parte hidráulica, o outro técnico que fazia a parte elétrica em cima daquilo já ia construindo a parte elétrica, o outro que cuidava da parte pneumática já ia construindo em cima daquilo, e o projeto ia acontecendo, professor Daniel, simultaneamente com todas as partes ao mesmo tempo acontecendo. E aí eu te pergunto, se tem problemas de relação interpessoal, você consegue trabalhar nesse formato? Ah, não consegue. Não consegue. Porque aí tem pessoa que, na verdade, tem pessoa que tem dificuldade de trabalhar em equipe, né? Exatamente. Porque eu vejo assim, pelo menos os alunos que a gente tem acompanhado, eles são muito receptivos a novos colegas, porque passaram pela mesma experiência deles, enfim, né? Mas eu vejo assim que às vezes em algumas empresas os alunos têm uma certa dificuldade, né? Porque, assim, tu é um novo, né? Tu chega com uma ideia, às vezes acaba sendo derrubada aquela ideia, era uma ideia boa, né? E aí às vezes o aluno também, por ter uma certa, uma imaturidade em algumas coisas, peca, né? E aí os próprios colegas começam a cortar, né? Então, assim, é importante ter uma boa relação, uma boa postura profissional, né? Imagina o cara, todo mundo quer, eu sempre falo isso para o Zolando, até perguntei em uma aula agora há pouco tempo, quanto tu quer ganhar? Ah, daí sempre tem, né? Todo mundo quer ganhar bem, né? Daí eu comecei a falar assim, tá, aí tu tem noção que se tu quer ganhar X, o teu patrão vai ter que ganhar 2X ou 3X para te pagar, pagar as despesas e ter mais o lucro, enfim. Aí tu, ah, mas daí é bastante, né? Então, tipo assim, tu quer ganhar mais, vai ter que produzir mais, vai ter que fazer valer o teu trabalho, né? Então, envolve toda essa questão, por isso que eu falei que, na verdade, um bom profissional, ele tem que ter até uma pegada de empreendedor a isso, porque daqui a pouco ele faz a conta, a obra, então isso aqui está dando prejuízo, né? Eu estou produzindo aqui tantas horas, tem que melhorar, tem que trocar um ferramental para baixar o tempo para se tornar viável, né? Então, são essas as relações que se tu tem e é uma boa dinâmica dentro da empresa, tu consegue passar isso e ser aceito, né? Perfeito, então. A gente encerra, então, esse bloco. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o empreendimento, né? A Tech Pro, certo? Voltamos, então. Então, Tchau. Muito bem, então voltamos aqui no nosso quarto bloco com o professor Daniel e esse bloco vai ser mais exclusivo, tá, professor Daniel? Vamos lá. vamos falar sobre a Tech Pro, né? A Tech Pro, nós sabemos que você é um dos sócios e o outro sócio é também nosso, eu posso dizer ex-colega, mas ele continua sendo seu colega, né? Sócio e colega, o professor Marcos Frosa também do Simol, né? É uma pessoa também que eu tenho uma grande estima por ele. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a Tech Pro, como que surgiu a ideia desse empreendimento de vocês, tá? qual a necessidade que vocês sentiram, quando que surgiu a ideia e como é que é a parceria de vocês hoje? Então, assim, né, professor? Na verdade, na verdade, é quase sequência dos nossos assuntos, né? Porque nós estávamos falando de treinamento, de curso técnico, de dificuldade de mão de obra, de contratação de pessoas qualificadas, né? E a gente percebe hoje, é mais notório ainda, né? Que as empresas querem contratar pessoas qualificadas, porém, não tem até mesmo, às vezes, o treinamento, né? Então, digamos assim, ah, quer contratar com experiência ou que tenha cursos, né? Enfim, e às vezes acaba oportunizando pessoas dentro da empresa, né? Aquele funcionário entra naquela questão das relações interpessoais, né? Aí a empresa acaba oportunizando uma pessoa que tem uma boa relação interpessoal, porém, não tem a qualificação necessária, mas aí a empresa contrata, né? Para fazer o treinamento interno. Então, na verdade, tem essa dificuldade de treinamento, né? Da mão de obra cada vez mais, né? Exigida, né? Pelos empresários, enfim. E nós, na verdade, tinha a questão, ficava só no técnico. Muitas pessoas ligavam, né? Na escola, ou então... Para ver se tinha um treinamento. Isso. Alguns ex-alunos, às vezes, ah, professor, lá na empresa estamos precisando de um treinamento interno. E a gente, na verdade, teve um período também que parece que não era tão necessário, né? A procura era menor, assim. E houve um aumento dessa demanda. Hoje, vocês fazem essa assessoria para empresas, esse treinamento interno, isso? Isso, isso. É o ponto que eu quero chegar que o surgimento da TecPro é em função dessas demandas, né? Que chegavam até nós de empresas pedindo um treinamento mais específico, entendeu? Ah, eu preciso, professor, eu preciso um curso de leitura e interpretação de desenho, mas para mim é necessidade, né? Baseado nos desenhos que são trabalhados na empresa. Show, show. Fica focado ali na realidade. se tu vai passar, a galera às vezes não tem aquela que eu penso, né? Na verdade, o desenho técnico ele é o mapa, né? Dentro da empresa de alquia, né? Então, digamos assim, o profissional que vai trabalhar numa máquina, equipamento, ele tem que pegar e fazer aquela interpretação do desenho, né? Aconteceu um caso de uma empresa que nós fomos contratados que o profissional interpretou errado o lado de uma furação de um lote de 100 peças, por exemplo. Peças aí de mil reais cada uma, por exemplo. Então, digamos, o prejuízo que causou pela falta da interpretação, porque tem que ter uma leitura, né? Praticamente é um código, praticamente é um idioma, a gente sempre fala isso. Só que se tu for passar toda a norma, todos os desenhos, os formatos, enfim, as vistas, todas as questões, isso requer um tempo muito considerável. E a empresa não tem esse tempo também, entendeu? Entendi. Então, vocês acabam sintetizando o essencial para a empresa. De acordo com a necessidade. Eu acho que a grande sacada é esse lance da experiência que a gente tem em sala de aula, de simplificar o processo e adaptar a realidade da empresa para que tu dá um treinamento em chuto, de acordo com a necessidade e aquilo ali, né? Produzir um efeito instantâneo. Tem um grupo mínimo, assim, de colaboradores para vocês dar o treinamento ou se é a empresa? Digamos que tem alguém nos escutando hoje. Ah, a empresa tem três, quatro colaboradores e quer fazer um treinamento com três, quatro. Vocês dão esse treinamento ou teria um número mínimo? Não, na verdade, assim, o que mais tem procurado, né? As empresas acabam procurando pela necessidade, né? Aí, o que acontece? Ah, lá no setor, por exemplo, tem quatro pessoas, né? Mas aí, às vezes, a empresa acaba pegando mais algum profissional de outro setor, né? Ah, entendi. Para fechar uma turma. Isso, para fechar uma turma, mas não que seja uma exigência, nossa, damos aula para seis ou para dez. É, para o custo da empresa mesmo, a viabilidade do treinamento. E aí, o que a empresa aproveita e faz? Já deixa um backup, né? Já deixa dois, três ali. Entendi. Para oportunizar um crescimento na sequência, entendeu? Mas, assim, a gente trabalha muito focado na necessidade. Na verdade, tem casos que é assessoria, que a gente só, né, acompanha o processo ali, um X de horas, enfim, faz um trabalho em cima disso, né, de melhorias. Tem casos que a gente faz um treinamento para a equipe, né, e inicial, para quem, às vezes, até mesmo está começando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Na parte de assessoria, tá? Tu já te deparou em algumas situações dentro das empresas, por exemplo, ah, o equipamento CNC estava rodando, usinando uma peça, mas o RPM selecionado não estava de acordo com o material, o tipo de ferramenta utilizada não estava de acordo com o material. Acontece bastante isso nas assessorias? Não, isso é, na verdade, assim, o que que acontece? Tu chega numa empresa, tu tem um produto final pronto, acabado, muito bom, né, de plástico, só que daí tu vai ver o processo, né, tu vai entender o processo, tu vê que, por exemplo, tem marca, foi caso que a gente pegou, né, o pessoal usinava inox, que é uma tela que mais ruimzinho para usinar, e eles paravam no meio do processo, olha só, parar uma máquina CNC que é para ser programada para trabalhar automática, no torno, paravam, pegavam alicate de bico e cortavam o excesso de cavaco, né, que envolvavam, enfim, enfim, a gente estranhou, né, claro, só que a gente sempre dá, digamos assim, nunca chega dizendo, a gente vem para somar, sempre vai somar, porque às vezes o funcionário pode ficar constrangido, né, porque, ah, eu passo há anos desse jeito e agora chegou, não, a gente não, pessoal, nós vamos trabalhar melhorias, né, vamos aprender com vocês, vamos trazer novidades, né, e hoje tem bastante, tem bastante tecnologia de ferramental, ferramental, claro, talvez uma pastilha quebra cavaco, era isso que eu queria chegar, já dava conta do recado, entendeu, mas se você não tem o conhecimento, aí o funcionário lá da empresa faz isso ali há cinco anos, ele não vai arriscar encomendar uma pastilha que às vezes uma unidade é cem reais, cem e cinquenta reais, para arriscar acertar diferente, até porque ele não enxerga essa diferença, né, então a gente trabalhou parâmetros, basicamente a gente trabalha muito parâmetros, isso já entra mais, digamos assim, eu estava falando ali antes que a gente pega e faz um treinamento inicial para quem está começando, né, mas a gente também faz um treinamento tipo de gestão de processo, que aí é quem já trabalha há anos, quem já é profissional da área e aí a gente vai abrir os casos, né, ah, aquela peça é difícil de usinar, vamos ver, aí a gente faz inclusive simulações, pé da marca, vai lá, vê a teoria, vê o ferramental, vê os parâmetros de corte, né, velocidade de avanço, rotação, enfim, e vamos lá para a máquina agora fazer um experimento, aí tu faz uma série de experimentos, ah, né, de acordo com os cálculos, aí tu sempre tem margem, né, vai melhorando, vai aumentando e foi, nesse caso, foi bem característico, assim, porque, por exemplo, a gente pegou e aumentou, inclusive, a taxa de remoção de cavaco, né, que eles tiravam em torno de um milímetro por vez, a gente tirou três, que era a capacidade da ferramenta, então tu botou mais pressão de corte, né, tu saiu da área, entende um pouquinho, aumentou o RPM e aumentou o avanço, então, digamos assim, e aí o cavaco saia triturado, entendeu? Então, tipo assim, e no final, e no final, não acabou dando até mais produtividade? Não, com certeza, a gente conseguiu o avanço, tu aumentou o RPM, e aumentou o passe, então, digamos assim, no final, mais produtividade, de 45 minutos para 15 minutos, e assim, não é um caso, ah, porque o pessoal não sabia, não, é que nem, num treinamento até achei interessante, provavelmente, um colega nosso aí de Santatório vai olhar o vídeo e vai lembrar, e ele falou, não, você me entende, isso é que nem em Porto Alegre, eu vou em Porto Alegre, a minha mãe também vai, mas tipo assim, ela tem uma certa dificuldade no trânsito, a gente não sabe, mas ela demora, enfim, ele sempre ficou em acordo com a situação, mas é justamente isso, entre fazer, e tu fazer o processo otimizado, tem muita diferença, e às vezes, o dono da empresa não sabe disso, porque ele não, ele não tem o conhecimento técnico necessário para saber que uma ferramenta e nem precisa ter, e nem precisa ter, ele tem que ter a gestão da empresa e a marca do equipamento, só que aí, quando tu vai ver, sempre acaba melhorando, outro caso, algumas empresas, né, que tinham dificuldade de resolução, né, eles tinham uma espécie de câming que era usinado, e ele ficava todo facetado, assim, né, é uma peça, disso de passagem, é uma peça bem difícil de usinar, justamente porque ela fica facetada nos níveis dela, né, aí a gente trabalhou com resolução, enfim, melhorias no programa de programação, né, conseguiu, né, deixar zerado, né, deixar um acabamento aceitável, né, em diversas situações, assim, mas é assim, é aplicar o básico, né, com o conhecimento que tu tem de longos anos, né, em vários casos, e isso aí pra empresa acaba tornando vantajoso, porque tu treina um profissional que ele vai te ajudar a melhorar os tempos, né, e os tempos de usinagem é o valor hora que vai melhorar pra empresa, né. Legal. Como é que as empresas entram em contato pra vocês? Quer deixar um contato por telefone, por e-mail? Acho que a gente deixa nos comentários, né? Tá, ok, depois tu passa pra nós o Rodrigo bota no chat, nosso chat ali embaixo, bota o e-mail, o contato, né, as empresas se quiserem fazer o contato com vocês, mas fora essa parte de assessoria, vocês têm cursos também, né? É, na verdade a gente se programou, né, ali em 2019, a gente chegou a ter um espaço físico, né, que a gente dava treinamento, inclusive, num período curto de tempo, a gente deu mais de mais de 100 alunos passaram, né? Que legal. A gente fez treinamento na parte de impressão 3D, aí a parte de torno. Impressão 3D é esse carinha aqui, né? Isso. Todo feito na máquina. Na verdade, nós trabalhamos já com impressão 3D há oito anos, né? Fomos bem pioneiros, assim, nessa questão na região. E cada vez mais foi surgindo evoluções, né? Procurou trazer esse treinamento presencial, né? Justamente também por demanda, né? Que alguns alunos estavam trabalhando e algumas empresas estavam começando com esse processo, né? E aí eles acabaram, inclusive, né? Dando sequência na empresa depois. E aí na parte de usinagem, programação, a gente trabalhava muito a questão de alguns simuladores de usinagem, né? Que o pessoal conseguia. Então, na verdade, a gente teve esse atendimento antes da pandemia, a gente teve um período ali que a gente atendeu presencial, né? Divulgava as turmas, enfim, sempre tinha uma demanda de alunos. Mas a pandemia mudou um pouquinho isso, né? A gente não pôde ficar com o espaço, enfim, e, né? Fechou tudo, né? Aí começou a migrar muito para o online, né? Aí a gente desenvolveu um curso, né? Na verdade, chegamos a fazer até conteúdo para gravar e fazer outros, mas a gente procurou fazer um curso bem otimizado, bem elaborado, sem ter um tempo considerável, né? Sim, sim. E não foi só uma postilha, um vídeo, né? A gente fez aula mesmo, né? Sim, tu diz o de 3D. Não, na verdade, a gente gravou um de usinagem CNC. Sim, é, o de usinagem CNC eu tive acesso, né? A gente até na parceria nós compramos, adquirimos um, né? Com aquele preço promocional, né? Que vocês agradeçam até, né? Que vocês fizeram para a gente. E fica a dica aqui, gente, é excelente o curso, gostei. até não falei, não dei esse feedback pessoalmente, né? Estava esperando o momento certo para isso, né? Mas na teoria da administração ali, tem duas palavras que a gente usa, sim, que é expectativa e realidade, né? Como é frustrante quando às vezes a gente tem expectativa de um produto e quando você acessa o produto a entrega é outra, né? No caso do curso da Tech Pro é justamente o contrário, né? Eu tinha uma eu tinha uma expectativa pelo tinha uma expectativa por conhecer os colegas por conhecer o know-how dos colegas mas quando eu vi o produto superou a expectativa e ali na administração a gente diz que quando supera a expectativa entra no quesito satisfação, né? Produto satisfatório então assim é muito bom muito didático, né? e a parte do professor Frost ali achei ele muito didático também recomendo pra quem está entrando eu acho que ele é um curso excelente pra porta de entrada pra aquela pessoa assim que vai fazer sua primeira peça programar sua primeira peça num CNC adquire o curso da Tech Pro A gente procurou fazer pode ver que é bem dinâmico a aula enfim é muito ilustrativo os PowerPoint a aula no quadro a aula na máquina é tudo muito focado porque a gente estava pensando também no momento que a gente estava passando foi gravado no forte da pandemia então a gente fez uma dinâmica tanto no quadro como na máquina como nos PowerPoint a gente procurou passar assim pra ficar muito ilustrado o retorno foi satisfatório claro que hoje parece que o curso online deu uma baixada o auge foi a pandemia foi a pandemia mas se mantém a gente tem ele ativo via Hotmart enfim a gente pode deixar também o link nos comentários vai ficar o link vamos deixar no chat ali embaixo o link sem demagogia professor Daniel se não é bom eu não indico eu nem entro no assunto mas esse curso eu recomendo eu achei fantástico muito bom mesmo pra quem está entrando nesse ramo às vezes o pessoal não tem essa noção mas foi muito muito tempo de trabalho pra gente elaborar em cima do nosso conhecimento e por que eu indico o que acontece quando tu entra na internet e procura por algum curso online nesse segmento às vezes abre abre quantos e quantos cursos mas você você não sabe da qualidade se é bom se não é bom quem está dando o curso não tem aquela propriedade exatamente então o curso da TecPro eu vi eu assisti eu acompanhei assina embaixo é muito bom a gente teve assim o feedback dos alunos e assim muitos alunos que acabaram fazendo o curso pra tentar uma oportunidade no mercado de trabalho e conseguiram então tem uma taxa assim de bem satisfatória outros já estavam trabalhando dentro da empresa compraram o curso fizeram foram promovidos e teve outros casos que dois funcionários compraram o curso fizeram o curso e falaram com a empresa que tinham feito o curso com nós que era um curso muito bom e eu acredito que eles devem ter percebido que eles aprenderam alguma coisa sim claro aí a empresa chamou nós pra conversar e aí fechou cursos presenciais que legal então é aquele digamos assim cada um faz um pouquinho que vai melhorando e o professor Marcos tem uma experiência também bem bacana a formação dele é mais nessa parte de gestão de processo gestão industrial e também tem uma vasta experiência de anos que foi coordenador do curso mecânico professor lá no simol juntamente então juntou essas duas especialidades e a gente conseguiu então basicamente o foco hoje a gente porque é muito difícil hoje alocar uma turma porque tu precisa de uma estrutura e aí tem o curso fixo isso e também assim pro aluno tem um curso pra ele vir na aula entendeu hoje basicamente se for somar a despesa de um aluno vir na aula e mais na alimentação que a gente vai fazer curso de manhã e tarde porque é bastante conteúdo mesmo você sabe que tem muita coisa pra falar sobre isso por mais que seja otimizado mas envolve aí cada pouco oito sábados então esse custo às vezes acaba pagando o curso gravado e aí tem a flexibilidade de horário que pode acessar a hora que quer tem acesso por um período de um ano que é liberado então pode rever a aula então tem essa flexibilidade muito legal e diz uma coisa na impressão 3D vocês desenvolveram um curso não desenvolveram ainda então pensam em desenvolver um curso na verdade assim a gente tem um material tipo assim na ponta da agulha como se diz lá pra fazer um de torno né tem esse de impressão 3D que a gente poderia ter muita propriedade pra falar né só que requer tempo e aí o tempo a gente dando aula atendendo algumas empresas mas não temos não estamos tendo esse tempo de parar e organizar toda a estrutura pra gravar enfim e requer um investimento também né então a gente não tem não tá tendo esse tempo assim né mas teria né condições de gravar aí um material bem bacana a impressão 3D a gente também trabalha muito com a questão do material flex que são poucos profissionais que trabalham né com a impressora com o material flexível então a gente tem uma parceria também foi uma coisa que surgiu na pandemia né tem uma parceria com uma fisioterapeuta na verdade são dois fisioterapeutas né que eles fazem atendimento já há anos enfim trabalham com as palminhas ortopédicas né e aí a gente faz em material flex né então a gente tem muito tempo de dedicação daqui a pouco você diz assim mas na linha assim talvez de uma órtese prótese talvez daria para desenvolver alguma coisa tem um mercado muito amplo em cima disso que a gente não conseguiu também se dedicar entendeu a fundo mas a gente tem semanalmente assim a gente produz as palminhas para isso a gente comprou um software específico para essa parte de palminhas né então a gente faz através da prescrição né ela faz um exame clínico em todos a elevação do arco né a inclinação às vezes tem muitos pontos na palmilha que visa atirar ao ponto onde está doendo né tu divide né em outros pontos aquela pressão específica que tu tem no pé e aí tu alivia a dor do paciente né então é um mercado que tem bastante né e a gente não conseguiu assim se dedicar ao extrema a gente né atende esses dois profissionais mas teria condições também né mas enfim é que é um mercado que bacana é muito constante muita evolução a todo momento a gente se dedica no que a gente faz a gente se dedica para entregar o melhor mesmo sabe legal eu te escutando aqui eu imaginando o cenário do mercado é verdade é verdade né uma palminha anatômica né isso com a prescrição do profissional da saúde né que joia e assim por exemplo e o mais bacana que eles dão feedback para nós que é que o pessoal diminui as dores né porque isso é importante é físico geralmente hoje o pé é apoiado em dois né em dois pontos né que é parte de trás e os ossos ali os metatars mas o meio às vezes é elevado então tu faz uma elevação na palminha tu vai dividir o peso né então quanto maior a área que tu vai ter peso tu vai diminuir a pressão naqueles dois pontos que vai aliviar as dores né ou então quem tem esporão aquela calcificação aquela brilhada mas enfim isso é só uma das coisas né uma das possibilidades né isso a gente também atende empresas na questão de desenvolvimento de protótipos né em específico na parte de impressão 3D na parte de projeto né e essa questão mais voltada pra gestão e usinagem né que é o foco aí enfim acho que seria isso em relação a a Tecpro né tá certo tá certo gente então fica a dica aí Tecpro né a empresa que é sediada em Taquara né então aqui no Vale vocês acredito que vocês atendem em toda região aqui né Igrejinha Parobé Serra onde for né onde tiver o contato até que o Tecpro tá disposta a atender fica a dica aí pessoal então nós estamos caminhando pra o encerramento da nossa entrevista com o professor Daniel Rocha professor Daniel tuas considerações finais aí ah eu só tenho que agradecer né a parceria a gente né sempre teve uma boa relação né no trabalho enfim e logo quando eu vi que você tava né nessa nova dinâmica aí né o professor Cristiano é multifuncional né e então vai eu achei bacana né e quando tu me convidou fiquei agradecido mesmo acho que é legal poder passar assim né conversar falar sobre o que tu vive no dia a dia né que é acho que essa questão assim de preparar os alunos é uma é uma coisa legal me dá uma satisfação pessoal quando o aluno vem dizer ah professor eu fiz a entrevista fui contratado fui promovido então isso é bacana né cada vez mais assim eu vejo essa necessidade assim dos alunos buscar o conhecimento se qualificar tá preparado porque as oportunidades vão surgir né e a gente quem já foi meu aluno né que eu dou aula já há bastante tempo né sabe que eu sempre fui um facilitador né então eu sempre fui de compartilhar o conhecimento né de uma maneira simples e objetiva de modo sempre auxiliar o aluno né e eu acho que a TecPro aí só digamos assim fundamentou mais essa linha né onde muitos alunos acabaram encontrando problemas nas empresas e acabaram lembrando da gente né então é isso meu agradecimento né a todos os parceiros de negócios enfim né ao convite aqui do professor Cristiano e a todo mundo que teve essa paciência aí de nos ouvir aí enfim conversar um pouquinho aí a respeito tá certo tá certo então a gente vai deixar um abraço também pro professor Marcos Frosa né fica um abraço também sócio da TecPro o podcast Arquivo X é isto mesmo tá essa pluralidade falamos de saúde falamos de política falamos hoje mundo do trabalho né então é assim cada semana nós estamos trazendo um convidado diferente com assuntos diferentes temáticas diferentes e hoje foi mundo do trabalho encerramos aqui então a nossa entrevista com o professor Daniel Rocha e na próxima semana esperamos vocês novamente um abraço e fiquem com Deus e aí Legenda por Sônia Ruberti